Região central aqui do município de Rolim de Moura e aqui o Igarapé da Encrenca, ou Córrico, como muitas pessoas conhecem. O nosso objetivo hoje é mostrar a situação que se encontra esse Igarapé aqui. O inverno praticamente já chegou, as chuvas já começaram aqui na região norte. No município de Rolim de Moura não é diferente, que faz parte da região norte, né? Porém, a preocupação da população é sobre a sujeira, o mato, enfim, a vegetação que começa a tomar conta das margens desses Igarapés aqui na cidade. Até então, a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Obras não fez nenhuma limpeza ainda, o que pode trazer prejuízos futuramente para quem mora aqui por perto. Não só aqui na região central, quanto nos demais lugares aqui no município de Rolim de Moura, onde há esses Igarapés. E que vocês vão acompanhar nas imagens, que realmente ainda não foi feito nenhum trabalho de limpeza, para que se evite futuras enchentes, que casas venham a ser alagadas, tomadas pelas águas. Por quê? Porque a população aqui tem a cultura de descartar dentro desses córregos aqui, todo tipo de lixo. Quem mora perto aqui também, acaba usando esses córregos como rede de esgoto. Se fala assim em saneamento básico aqui no município de Rolim de Moura, mas até o momento nada foi feito ainda. Diz, de acordo com o Prefeito Municipal, que no próximo ano eles irão começar a mexer na rede de esgoto, no saneamento básico do município de Rolim de Moura. Até lá, a população vai ficar dessa forma. O que precisa é o povo também ter um pouco mais de consciência na hora de descartar o seu lixo. Não descartar, não jogar dentro desses córregos aqui, como vocês podem acompanhar. E outra situação também é o poder público realmente fazer alguma coisa e tornar realidade o saneamento básico aqui no município de Rolim de Moura. Com as imagens, Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV. Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.